Sejam muito bem-vindas ao nosso evento Ficando Forte. No começo desse ano eu constatei algo que eu já vinha reparando durante todos esses anos produzindo conteúdo sobre autoestima. Sempre que eu faço a pergunta o que mais afeta sua autoestima, o que mais deixa sua autoestima baixa, qual é a sua principal insegurança? A maioria das respostas que eu recebo estão relacionadas ao corpo, então as respostas que eu mais recebo são vocês falando assim, ai Ana, eu estou insatisfeita com o meu peso, seja por estar acima ou abaixo do peso, ter alguma coisa ali que incomoda, culote, celulite, estria, enfim, a maioria das questões são relacionadas ao corpo. Em contrapartida, essas mesmas mulheres que respondem isso também querem mudar. Elas estão insatisfeitas e querem fazer algo diferente, querem mudar essa situação que elas estão, ou queriam perder peso ou ganhar massa, mudar ali aquela coisa que incomoda, né, seja estria, celulite, enfim. Elas não estão de fato satisfeitas e gostariam de fazer algo para mudar aquilo, mas não conseguem. Então elas se veem nesse dilema, elas querem mudar, mas não tem força para isso. E isso, claro, gera muita frustração e autoestima baixa. Elas se veem nesse beco sem saída, muitas até perdem a esperança, acham que já não tem mais outro jeito, outra forma de levar a vida e que não é possível mudar, né? Elas se conformam com aquela situação, com o modo como elas estão vivendo e com a forma que elas se veem no espelho. Não estão satisfeitas e também pensam que não tem como mudar. E eu sei que muitas de vocês que estão aqui hoje se encontram nessa situação. Talvez por isso mesmo se inscreveram aqui no nosso evento, decidiram tirar esse tempo para estar aqui hoje, para a gente estar aqui juntas. Eu sei que muitas de vocês já tentaram inúmeras vezes criar novos hábitos, mudar o estilo de vida, talvez ter uma alimentação mais saudável, se exercitar. Já tentaram isso inúmeras vezes e parece que a coisa não vai. Vocês não conseguem ser constantes nisso. Às vezes até já procuraram ajuda, uma ajuda profissional. Falaram, não, agora vai, agora eu vou cumprir essa meta, né? Quantas e quantas mulheres colocam como meta no começo do ano, talvez até você aí tenha colocado isso como meta, buscar ter uma vida mais saudável e não conseguem. Colocam ali todos os meios possíveis, aparentemente você colocou todos os meios possíveis, você fez tudo que você podia e ainda assim você não conseguiu. E por que que isso acontece? Por que que muitas vezes a gente quer fazer algo, mas não consegue, não tem a força necessária para isso? Eu sei que muitas vezes isso se tornou comum, né? É muito comum a gente ver mulheres insatisfeitas com seus próprios corpos, insatisfeitas com aquilo que elas veem no espelho. Por mais que isso seja o comum, não é para ser assim. Isso não é para ser o normal. Eu não quero que vocês vivam assim, que vocês se sintam assim, sempre insatisfeitas, sempre vivendo essa vida pela metade, sempre olhando para o espelho e talvez não se reconhecendo, pensando que vocês gostariam de ser de outro jeito, gostariam de estar de outra forma. Mas, para começar, a gente precisa entender do que que a gente está falando. Estamos falando sobre corpo, inseguranças com o corpo. Mas vocês já chegaram a se perguntar o porquê nós mulheres temos tantas inseguranças com os nossos corpos? Porque simplesmente, prestem atenção nisso, porque simplesmente ouvir tantos discursos hoje em dia por aí que devemos amar e aceitar o nosso corpo como ele é, não são suficientes para resolver o problema de frustração e autoestima baixa que há em nós. Por que que só isso não é suficiente? Por que que simplesmente ouvir, né, que eu tenho que amar o meu corpo, que eu tenho que aceitar, enfim, porque só isso não é o suficiente. Então, para entender melhor, a gente precisa ir mais fundo, a gente precisa ir além. Se a gente está falando de corpo, a gente precisa entender do que a gente está falando. Afinal, o que que é o nosso corpo? Você já chegou a se perguntar isso? Você, talvez, já se perguntou, né, porque eu acabei de te questionar, por que nós temos tanta insegurança com o nosso corpo? Mas, indo mais fundo, você já se perguntou o que é o seu corpo? E para que ele foi feito? A gente só ama aquilo que a gente conhece. Se eu tô te falando que você precisa amar, aceitar o seu corpo, mas não tô te falando de verdade o que ele é, dificilmente você vai aprender a amá-lo verdadeiramente. Então é aí que muitas vezes a gente encontra esse problema, né? Às vezes a gente ouve muitos discursos que dizem que nós precisamos amar, mas não nos mostra a verdade, o que é, né? Como eu vou amar algo que eu, de fato, não conheço? O corpo, de fato, e só ele, é capaz de tornar visível o que é invisível. O nosso corpo foi criado para transferir para a realidade visível do mundo aqueles mistérios ocultos, né? Aquilo que tá oculto. O corpo, então, tem essa função de tornar visível o que é invisível. Como criaturas corporais que somos, esta é, em certo sentido, a única via pela qual nos é dado experimentar o mundo espiritual. No mundo físico e através dele, em nosso corpo e através dele. Deus, ao assumir um corpo na encarnação, é justamente aqui que com toda a humildade se encontra conosco, corpo. Isto é, em nosso estado físico e humano. Aqui, só pra gente entender, né? O nosso corpo é capaz de tornar visível aquilo que é invisível. E nós não somos só corpo, né? Então, nós não somos só corpo, nós somos corpo e alma. Quando se trata disso, né? Muitas pessoas tendem a achar que o corpo, então, é ruim, né? Não, só aquilo que é invisível, que é espiritual, né? Só o que tá por dentro de nós, digamos assim, é o que importa e o corpo não importa. É como se o corpo fosse até ruim. Mas, na verdade, o corpo não é mau. Ele é tão bom que somos incapazes de avaliar toda a sua bondade. Então, o problema da nossa cultura hipersexualizada não é, propriamente, a supervalorização do corpo. É justamente o contrário. Por não saber, necessariamente, o valor que o nosso corpo tem, gera esse problema, né? Gerou essa falha na compreensão. A carne é o eixo da salvação. A palavra se fez carne para redimir a carne. O corpo é um sinal que torna visível o mistério invisível de Deus. Nós não podemos ver Deus, que é puro espírito. No entanto, Deus quer revelar-se a nós, de forma a podermos vê-lo. Como faz isso? Quem de nós não experimentou ainda um profundo sentimento de pasmo, de admiração, de contemplar uma noite estrelada, ou um magnífico pôr do sol, ou a delicadeza de uma flor. Aqui entra aquilo que eu sempre falo, né? A beleza. A beleza no dia a dia, no cotidiano, quando a gente se depara com coisas belas, com a natureza, com a criação. Ali, a gente consegue enxergar um pouco de Deus, né? A grandeza de Deus. Nesses momentos que a gente contempla essa beleza, a gente tá, de certo modo, contemplando a Deus, ou mais exatamente, vendo o seu reflexo. Sim, porque a beleza da criação reflete a beleza infinita do Criador. E contudo, quem é a coroa da criação? Quem, com mais eloquência que as outras criaturas de Deus, fala na beleza divina? A resposta é o homem e a mulher, e o seu chamado a uma comunhão fecunda. Então, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher, ele os criou. Deus os abençoou e disse, sede fecundos e multiplicai-vos. Então, aqui, a gente entra no primeiro pilar da autoestima verdadeira, que é o meu método que eu já falei em outros momentos com vocês. E esse primeiro pilar é justamente isso, compreender o valor intrínseco da vida humana. Aquele valor que nos foi dado. Não por mérito nosso, não por esforço nosso, mas aquele valor intrínseco que a nossa vida, que o nosso corpo tem, que nos foi dado, mesmo sem que a gente merecesse. Aqui, a gente entende, né? O que é o nosso corpo? Qual é a beleza? Onde está a beleza do nosso corpo? Está em ser, né? Aquele corpo perfeito, talvez dentro de um padrão, talvez dentro daquilo que a mídia, hoje em dia, mostra, que a mídia expõe? Não é aí que está a nossa beleza. A beleza, a verdadeira beleza é o revelar do ser. Esse é o primeiro ponto, é o primeiro passo pra gente ir quebrando todas essas inseguranças em relação ao nosso corpo. Ah, eu não gosto do meu corpo, eu não me sinto bonita, não sei o que. Compreendendo esse primeiro ponto, muitas inseguranças já são quebradas, porque a gente entende o que é o nosso corpo, pra que ele foi criado, quem o criou e onde está o valor dele. Aí a gente entende porque tantas mulheres, gente, eu sempre volto no exemplo, né? De Madre Teresa de Calcutá, a gente vê que ela não tinha o corpo que está dentro de um padrão de beleza. Mas quando a gente olha pra vida dela, quando a gente vê o olhar, o sorriso, as suas ações, tudo que ela foi, a personalidade dela, a gente vê, a gente percebe claramente que ela não tinha nenhum problema de autoestima, né? Era uma pessoa, uma personalidade forte. Muito mais felizes nós seremos quanto mais a gente usar o nosso corpo para aquilo no qual ele foi feito. Então, quando a gente olha pra Madre Teresa, a gente vê que ali, o corpo dela, nas ações dela, ela estava fazendo exatamente o que ela era chamada a fazer. Nós não seremos felizes quando nós tivermos aquele corpo perfeito, quando a gente perder não sei quantos quilos, quando a gente tiver não sei quanto de massa massa magra. Não é aí que a gente vai encontrar a nossa felicidade. Não é necessariamente para isso que o nosso corpo foi feito. Todas essas coisas podem ser um meio. Mais pra frente a gente vai chegar nesse ponto. Então, muito mais do que falar sobre o que devemos ou não fazer com o nosso próprio corpo, se devemos cuidar dele, melhorá-lo ou se devemos aceitá-lo como está, nós precisamos saber o que é o nosso corpo. Nós precisamos saber do enorme valor que ele tem. Esse é o primeiro passo para resolver um problema relacionado ao corpo, entender o papel e o valor que ele tem. A gente só consegue resolver um problema quando a gente enxerga ele, quando a gente entende o que é aquele problema. Se a gente não sabe nem o que é o nosso próprio corpo, mas está tentando resolver ali o problema, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, a gente precisa ir além, a gente precisa ir mais fundo, a gente não deve ficar ali somente tentando aliviar, anestesiar um problema, né? Remediar um problema. Então, a gente tem que buscar ir mais fundo. Sempre que eu recebo essas mensagens, assim, de mulheres que estão insatisfeitas, que estão se comparando muito, eu proponho o seguinte exercício, de dar um limpa no Instagram. Ah, Ana, mas sempre existiam problemas de inseguranças com o corpo, eu já tinha problemas de inseguranças com o meu corpo mesmo antes de ter Instagram. Tá, mas esse é um exercício para agora, para o tempo que a gente vive hoje, que já funciona. Um exercício simples e prático é você dar esse limpa no seu Instagram e perceber quem eu tenho seguido, quais mulheres são as minhas referências, para onde eu estou olhando, o que eu estou vendo. Só de fazer esse exercício, muita coisa vai mudando na nossa percepção, porque se a gente está muito acostumada a ter como referência mulheres que expõem o corpo simplesmente por expor, né? Sem, talvez, um propósito maior ali, a gente, de fato, vai ficar se comparando. E muitas vezes a gente não sabe até que ponto aquele corpo é real, sabe? E por mais que seja. Claro, a gente não vai saber se tem ali algum ângulo, alguma coisa que vai favorecer aquela mulher, aquela pessoa. Se tem alguma edição, alguma coisa que não é real, a gente não sabe, né? Então esse é um ponto. Mas tem um outro ponto, mesmo que seja. Cada pessoa tem um biotipo, cada pessoa tem um estilo de vida, cada pessoa tem uma circunstância. E por mais que talvez você se esforce, que você coloque todos os meios, ainda assim, talvez você nunca vai conseguir ter exatamente aquele corpo. Então a comparação, ela nunca é 100% válida nesse sentido. A gente tem que se inspirar, mas ficar se comparando sempre vai gerar essa frustração. Então isso é uma coisa que a gente vive muito no nosso tempo. Claro que as mulheres sempre tiveram essas inseguranças, mesmo antes do Instagram, né? A gente muitas vezes se compara pessoalmente com outras mulheres. Mas a gente vê claramente que essa cultura hipersexualizada, seja no Instagram, seja na mídia, nas revistas, em qualquer outro lugar, em outdoor, a gente vê que essa cultura, muitas vezes, foi o que gerou essas inseguranças em nós, mulheres. Porque tiraram de nós aquilo que é a verdade sobre o nosso corpo. Quiseram objetificar, colocar o nosso corpo como um objeto, quando na verdade ele não é. E se eu trato o meu corpo como algo que ele não é, é claro que vai ter frustração. É claro que vai gerar insegurança. Porque eu tô buscando algo que eu não vou conseguir alcançar. Num mundo em que muitas vezes tudo é relativo, a vida é banalizada, as pessoas são tratadas como objetos, é óbvio que os problemas de inseguranças com o próprio corpo iriam ficar cada vez mais fortes. Então eu trago esse questionamento pra vocês, sabe? Pra vocês mulheres que estão aqui hoje. Quem são as referências femininas que vocês têm? Quem são as referências que a nossa geração tem buscado? Quais são as mulheres que muitas vezes têm ocupado posições de destaque na mídia, na música, nos filmes, nas redes sociais? Pra quem nós temos olhado? Quem tem sido a nossa inspiração? Na tentativa de dessensibilizar as pessoas com essas exposições aos corpos, para que não tenham nenhum problema com os corpos, né? Com afetividade e tudo mais, nós vemos totalmente o oposto acontecer. Essa dessensibilização não nos faz ver o corpo como ele de fato deve ser visto. Tudo isso não faz, muitas vezes, com que a gente comece a enxergar a alma das pessoas. Muito pelo contrário. Nós somos falhos, nós temos as nossas limitações. Então muitas vezes, pra gente enxergar algo, a gente precisa cobrir, né? É como, sei lá, uma luz muito forte. Talvez pra você conseguir olhar, você precisa cobrir um pouco aquilo, né? Você precisa, talvez, colocar um óculos, tampar um pouco pra você conseguir enxergar. Então é justamente isso que acontece muitas vezes, nessa tentativa. Talvez, quando se expõe demais, acaba ofuscando. Então essa é uma coisa que a gente tem que parar pra pensar, né? E aqui, o meu papel não é impor nada a você. Aqui o meu papel é justamente te falar, talvez, coisas que você nunca tenha ouvido antes. O meu papel, sempre que eu vou falar de autoestima, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, eu venho aqui como alguém que vem te expor, te mostrar, jogar luz em algumas coisas, jogar luz em algumas verdades que talvez você nunca tenha parado pra pensar. Então o meu intuito aqui é justamente esse. Fazer com que você pare pra pensar. Eu quero que você simplesmente pense, reflita. Se ninguém, talvez, nunca te mostrou esse lado, eu vim te mostrar pra que você reflita e tire as suas próprias conclusões. Eu acho que tudo na vida tem que ser assim. Isso, na verdade, vocês vão ver mais pra frente, uma das características da pessoa forte. A personalidade forte não toma as suas próprias decisões baseada no que todo mundo faz, no que todo mundo tá fazendo, vai meio que rindo, né, naquele, no movimento de manada. A pessoa forte não é assim. A pessoa forte, ela vê todos os lados e ela, por ela mesma, escolhe livremente. Então isso é uma pessoa forte. Então entender tudo isso é o que faz com que nós consigamos olhar para dentro de nós, nos examinar e pensar. Por que eu estou tão insatisfeita com o meu corpo? A quem eu quero agradar? Por que eu queria ter o corpo desse ou daquele jeito? E o que eu faria se eu tivesse? Então entendendo tudo isso que eu falei aqui, cada uma tira as suas próprias conclusões. De onde vem a razão dessa minha insegurança? Por que eu não me sinto satisfeita? Por que eu quero mudar ou por que eu gostaria de ser diferente? Qual é a minha intenção por trás disso tudo? Porque sinceramente, gente, se nós queremos fazer algo, mas nós temos um motivo muito superficial, um motivo que é muito raso, que é muito rasteiro, que é muito baixo, realmente fica muito mais difícil ser constante, colocar esse algo em prática. Agora, se a gente coloca um motivo muito mais alto, muito mais nobre, que vale muito mais a pena, aí sim nós encontramos força para fazer esse algo acontecer. Vocês já repararam na diferença que existe entre o barro e a rocha? O barro, qualquer chuva, o dilui. Qualquer enxurrada carrega, qualquer depressão do terreno faz ele virar uma lama. A rocha se mantém firme diante das tempestades. Ela se levanta como um baluarte diante das ondas furiosas. Surge ainda mais brilhante depois da tormenta. Assim são as pessoas, fracas ou fortes, como o barro e a rocha. Mas vamos entender, então, o que é essa tal, dessa força, o nome do evento, ficando forte. O que é a fortaleza? Como ser uma pessoa forte? A fortaleza, prestem atenção nisso, a fortaleza nasce na cabeça e vive a partir de ideias e convicções inabaláveis, que criam uma motivação capaz de superar qualquer obstáculo. Uma mãe que ama muito o seu filho, ela vai reagir com ousadia e resistência quando ela se vê na necessidade de defender a vida desse seu filho. Porque para ela, o amor ao seu filho representa o núcleo mais íntimo das suas convicções. Então, se ela vê o filho em perigo, se ela vê o filho passando por alguma situação ali, ela já vai como uma leoa, né? Ela vai ali com toda a ousadia, com toda a resistência, com toda a força para fazer o que ela pode ali naquele momento. Nunca existirá capacidade para atacar e para resistir, e esses são os atos fundamentais da fortaleza. Quando se trata de fortaleza, lembrem-se disso, atacar e resistir. Nunca haverá essa capacidade se não houver convicções e motivações fortes. Uma pessoa, e aqui eu falo diretamente com vocês, né? Mulheres que estão aqui me assistindo. Uma mulher sem um núcleo essencial de convicções é sempre uma mulher fraca. Porque a fortaleza se mede justamente, em primeiro lugar, pela consistência das ideias da pessoa. Também com essa percepção, a gente pode comparar, né? Com o barro e a rocha, como eu estava falando. As pessoas fracas, assim como o barro, né? Elas são como o barro. Então, elas não têm uma forma mental própria. Elas adquirem a forma que foi dada ali a elas por algo externo. O barro, quando você caminha por cima dele, vai ficar ali plasmado nele a sola do seu sapato. Ele se molda sob qualquer pressão, né? A gente consegue modelar. As pessoas fracas também são assim. Elas ficam marcadas por qualquer coisa, por qualquer pressão. Elas se transformam à forma do recipiente na qual foram depositadas. Se você deposita o barro numa determinada forma, na hora que ele secar, você vai tirar e ele vai ter, né? Se tornado aquilo ali. As pessoas fracas, elas são assim. Elas sofrem o desgaste de qualquer coisa. As circunstâncias de tempo, de lugar, de ambiente, passam a pesar mais do que elas próprias. Por isso que elas são fracas. Aquilo que é externo, o ambiente, é que vai dizer quem elas são e não elas que vão dizer, né? Então, elas costumam não ter voz. E talvez você hoje se sinta assim, né? Talvez você chegou aqui hoje se sentindo como um barro mesmo. Você talvez se molda facilmente de acordo com o que os outros esperam de você. E sem perceber, você é totalmente influenciada por qualquer coisa que os outros dizem pelas opiniões alheias, sem nem sequer ter pensado e meditado sobre o assunto por conta própria. Foi o que eu falei aqui, né? Em relação ao corpo. Às vezes a gente tem insegurança com o nosso corpo sem nunca nem ter pensado e meditado sobre o assunto. Qualquer coisa já te tira do eixo, né? Talvez você tá assim. Qualquer coisa te irrita, qualquer coisa te estressa, qualquer coisa te preocupa. As opiniões dos outros sempre te deixam marcas. Você se afeta demais com as circunstâncias ao seu redor, ao invés de fazer o seu melhor diante delas. E por fim, você vai se conformando, né? Você vai vivendo a vida assim, uma vida mole, sem consistência, sem forma. Pessoas de barro não têm decisão própria. Elas são manipuladas pelas circunstâncias. As pessoas fortes, né? Elas se assemelham às rochas. E diante das circunstâncias, elas agem de um jeito completamente diferente. As pessoas fortes são sempre as mesmas. São sempre elas. Sejam quais forem as circunstâncias. As circunstâncias não vão desfigurar, né? Desconfigurar a pessoa que é forte. Muito pelo contrário. Livremente, a pessoa forte que vai configurar as circunstâncias ao seu redor. A pessoa forte é a protagonista da sua própria biografia. Eu gosto sempre de falar isso, né? Sejam as protagonistas da história de vocês. Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender. Na vida, o que decide não são as circunstâncias. Ao contrário. As circunstâncias são o dilema da nossa vida. Sempre vai ter uma circunstância nova. Sempre vai ter um dilema novo. Diante do qual nós temos que nos decidir. Então, é aí. Esse é o segredo da nossa vida, sabe? Não é ficar se moldando conforme as circunstâncias. Porque sempre terão circunstâncias novas. Sempre terão desafios novos. Nós é que temos que nos decidir. Decidir como a gente vai agir diante das circunstâncias. E é isso que eu quero pra vocês hoje. Que vocês se tornem mulheres decididas. Autênticas. Que sejam sempre vocês mesmas. Mulheres que não se deixam levar pelas circunstâncias. Mas que transformam as circunstâncias. Isso é ser forte. Isso é ser rocha. E isso é algo muito próprio da mulher, né? A mulher forte é aquela que acolhe e transforma. Nós mulheres temos essa capacidade de transformar, de gerar vida através da nossa própria vida. Tanto é que o nosso próprio corpo é um sinal disso. Lembra do que eu falei lá no começo? Que o corpo é um sinal visível daquilo que é invisível? O nosso próprio corpo comunica isso. A própria biologia da mulher revela isso. E se nós mulheres não estamos agindo assim conforme aquilo que faz parte de nós, que é intrínseco a nós, é claro que a gente vai ficar frustrada. Porque a gente não vai estar usando toda a potência que nós temos. Se você pega um objeto e tenta usar ele, né, pra algo que ele não foi feito, talvez ele até funcione por um tempo fazendo aquilo. Mas em algum momento vai dar problema, sabe? Em algum momento a coisa não vai funcionar tão bem. Então a mesma coisa é com a gente. Talvez a gente vai levando essa vida assim pela metade, essa vida fraca, não usando toda a potência que faz parte de nós. Isso é muito próprio da mulher forte. Acolher e transformar. E não ser transformada por qualquer circunstância, por qualquer coisa. A mulher fraca, a pessoa fraca, não tem uma base de ideias firme. É como um navio em que o piloto não sabe a que porto ele se dirige. Ele vai balançando de acordo ali com os acontecimentos. Então a pessoa fraca, ela é arrastada de lá pra cá por forças que talvez ela nem conhece. E ela vai ter essa impressão de estar continuamente num caminho sem saber o que escolher. Por isso que muitas vezes a gente não consegue se decidir. Por isso que a gente muitas vezes não consegue ser uma mulher de decisão. Porque a gente não sabe nem pra qual caminho a gente tá indo. Se a gente não sabe pra onde a gente vai, como que a gente consegue escolher? Então a pessoa fraca, ela não tem critérios de opção. Isso é muito angustiante, né? Será que eu acertei? O que vai ser de mim no futuro? Pra onde eu vou? Será que algum dia eu vou ser feliz? Né? Muitos questionamentos. E isso é muito angustiante. E muitas vezes todas essas fraquezas e inseguranças tentam ser escondidas por trás de uma máscara, de um ar agressivo, de superioridade. É uma falsa fortaleza. Quantas mulheres se encontram assim hoje? Mulheres duras, rígidas, se dizem muitas vezes fortes, mas no final das contas isso só tá escondendo um turbilhão de inseguranças ali. Mulheres ríspidas, autossuficientes, egoístas. Que a gente não seja assim. A verdadeira força está em reconhecer a nossa fragilidade. Talvez surja essa dúvida. Você tá me falando que eu preciso ser forte, mas ao mesmo tempo eu preciso reconhecer a minha fraqueza? Como entender isso? Aquela máxima, né? Quando sou fraco é que sou forte. Como entender isso? A verdadeira força está em reconhecer a nossa fragilidade. Por quê? Porque assim nós derrubamos a soberba e abrimos a porta da humildade, que é a porta de todas as virtudes. E aqui a gente entra no segundo pilar do meu método da autoestima verdadeira, que é reconhecer as suas qualidades e virtudes. Então entende que a gente vai passando por cada uma das fases, né? Primeiro a gente reconheceu o valor intrínseco da nossa vida. E agora a gente reconhece também as nossas qualidades e virtudes. A gente abre a porta pra isso. Ao mesmo tempo a gente também vai de encontro ao terceiro pilar, que é de reconhecer os nossos defeitos e misérias. Pra gente abrir essa porta pra todas as virtudes, a gente precisa abrir a porta da humildade. De se reconhecer fraca, pequena, humana. É necessário reconhecer isso. Sem reconhecer isso, a gente talvez vai ficar ali na soberba, naquela falsa fortaleza que esconde muitas misérias, que esconde muitas inseguranças mesmo. Então a gente fica com aquele ar de fortaleza que na verdade é algo falso. Nós não somos perfeitas, nós erramos e sozinhas a gente não consegue. Pra gente ter força de verdade, pra você ficar forte, você precisa se reconhecer fraca. Ver que você é fraca. A gente falou antes que a fortaleza nasce na cabeça e vive a partir de ideias e convicções inabaláveis. E um filósofo dizia que nós temos que ter a cabeça de gelo, o coração de fogo e braços de ferro. E por que isso? Ele dizia que esse tripé, quando estava harmonicamente equilibrado, ele formava o eixo de uma personalidade forte. Cabeça de gelo que seguia por ideias claras, transparentes, frias. Ter um raciocínio límpido. Coração de fogo, ter esses sentimentos e amores ardentes que recolhem e canalizam toda a imensa riqueza afetiva do nosso ser. Então, não é que as nossas emoções são ruins, né? Os nossos sentimentos. Muito pelo contrário, isso é muito bom e vocês vão entender logo mais porquê. Mas esse coração de fogo faz penetrar o calor humano e o entusiasmo vibrante nesse raciocínio frio, né? Vai penetrando ali, capaz de despertar todas as energias da alma. Então esse coração de fogo, esses sentimentos ardentes. Tudo isso é importante. E ter os braços de ferro. Instrumentos que vão levar à prática essas ideias lúcidas. Essas convicções que estão ali somente na cabeça. E vão estar ali inflamadas na fornalha do nosso coração. A gente precisa ter instrumentos fortes. Ter toda essa potencialidade motora que vai impulsionar a realização desses nossos ideais. Então a gente precisa concretizar. Nós mulheres precisamos disso. Todo mundo, né? Mas aqui eu tô falando pra vocês, mulheres. A gente não pode viver com a cabeça de fogo, o coração de gelo e o braço, sei lá, de pau que vai quebrar facilmente. Mas infelizmente é isso que acontece muitas vezes. A gente não usa a nossa inteligência, o nosso raciocínio, o nosso coração fica duro, frio, gelado e o nosso corpo às vezes tá tão fraco que não tem força pra colocar as coisas em prática. E com a cabeça não se sente. Com o coração não se pensa. Mas tem gente que pensa com o coração e sente com a cabeça. O coração precisa de uma cabeça de gelo, de um raciocínio frio, depurado dessa emotividade. A cabeça precisa se entusiasmar, de se aquecer num coração de fogo. A cabeça é o volante e o coração é o acelerador. Os dois se exigem mutuamente. A gente precisa das duas coisas. A cabeça orienta, o coração impulsiona. E muitos desastres da nossa vida são provocados quando esses papéis se invertem. É por isso que muitas vezes a gente vive, né, o tempo todo, do, ai, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Se a gente vive o tempo todo querendo cumprir as obrigações, simplesmente fazer o que tem que ser feito e não busca amar, não busca colocar o coração ali, a vida fica muito mais pesada e realmente a gente não vai conseguir ter constância. Então é por isso que o segredo pra gente ser constante em algo, pra gente fazer algo, é usar não só a nossa cabeça. Isso é, sim, importante. A gente vê muitas pessoas falar isso, ah, disciplina é você fazer o que tem que ser feito. você sabe o que tem que fazer, então faz. Sim, isso é importante. A gente tem que usar a nossa cabeça, mas não só a nossa cabeça, não só a nossa razão, mas também o coração. Passar a amar aquilo. O coração é o que vai nos impulsionar. Ser o motor. O coração é o motor da vitalidade. Saber as coisas pode até te convencer, mas não vai te arrastar. É por isso que muitas vezes, né, talvez você já tenha colocado várias vezes como meta acordar cedo, fazer exercício e tudo mais. Você sabe, vou dar um exemplo bem prático, bem concreto. Você vai dormir com o propósito de acordar mais cedo e você sabe, a sua cabeça sabe que é bom acordar cedo, que é importante talvez você acordar cedo pra se exercitar. Antes de dormir você até pensou sobre isso e muitas pessoas dão essa dica de antes de dormir você pensar, né, no quanto isso é bom, no quanto isso é importante. Ok, você sabe. A sua razão já foi ali convocada. Mas, na hora que o despertador toca, você não consegue levantar. Por quê? Porque só o saber não basta. É preciso a gente agir com o coração, que é o motor. É ele que vai te fazer levantar de fato. Por que que quando a gente tem uma coisa muito legal pra fazer, sei lá, uma viagem que a gente queria muito pra um lugar que a gente ama, com pessoas que a gente ama, ou talvez algum evento, algum encontro com a pessoa que a gente ama, na hora que o despertador toca, talvez até mais cedo do que o habitual, do que a gente se colocou lá como aquele propósito, o despertador toca cedo e a gente consegue levantar. Por quê? Porque o nosso coração tá ali. O nosso coração foi o motor. A gente tá indo fazer algo que a gente realmente quer, né? A ideia ilumina, a verdade ilumina, mas não te move enquanto não se alia ao coração. Até mesmo, se a gente for parar pra pensar, é o coração que dá vida, né? Se o coração para de bater, significa que já não há mais vida ali, né? A vida, ela para naquele momento. Então, é justamente isso. Pra você ter essa verdade, essa convicção vital, o seu coração precisa estar ali, você precisa amar. É necessário dar ao coração um amor grande, maior do que o nosso egoísmo. Um amor forte vai nos tornar fortes também. Porque o amor é essencial. Nós nascemos pra amar. Nada mais e nada menos do que isso. Então, é o amor o segredo de toda a força. Dizem que querer é poder. E é certo que é necessário a gente possuir algumas condições mínimas pra conseguir certas coisas, né? Não adianta também só a gente querer. De um ovo da galinha não pode brotar uma águia. Mas, um querer forte vai criando, pouco a pouco, as condições para poder. Então, se eu não posso num dia, quem sabe eu posso em dois, ou num ano, ou na vida inteira. Se não se pode com os meios que se dispõem, a gente vai acumulando outros meios e outros, progressivamente, até conseguir poder. Mas, é necessário querer. É o primeiro passo, né? Querer com toda a alma. Querer com paixão. Então, muitas pessoas não podem determinadas coisas porque não querem. E talvez, essa seja a razão pela qual a gente não consegue fazer muitas coisas das quais a gente se propõe. Seja um exercício físico, seja uma alimentação saudável, seja ler mais. Enfim, várias coisas nas quais a gente se propõe. Então, muitas pessoas não podem porque não querem. E não querem, não porque eles faltam a capacidade, mas porque não têm uma vontade forte. O querer, o nosso querer, ele não pode ser um querer, ah, eu queria, sabe? Ah, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Não, tem que ser um querer decidido, que parta do mais profundo do nosso coração. Mas, também, de nada adianta ter um coração que ama, ter uma cabeça com ideias vitais, mas não ter os instrumentos que nos façam colocar em prática todos esses ideais. A gente precisa de uma potencialidade motora que impulsiona a realização eficiente e perfeita desses nossos ideais. Então, lembram que eu falei que o corpo foi feito para revelar aquilo que é invisível, para se tornar visível aquilo que é invisível? Então, vejam agora como tudo se encaixa. De nada adianta a minha cabeça pensar algo e o meu coração querer algo, se o meu corpo não é capaz de colocar esse algo em prática, de fazer visível aquilo que, até então, é invisível, que está no meu coração, que está na minha cabeça. A gente precisa ter os braços de ferro, como diz o filósofo. O pensar e o querer se aperfeiçoam na prática. De nada adianta a gente ter boas ideias, amar boas coisas, se a gente não coloca essas coisas em prática. Aquele que escuta as minhas palavras e as põe em prática, será como o homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso é ser forte. Isso é edificar a casa sobre a rocha. É ter essas ideias vitais, ter um coração que ama, mas ter também esses braços fortes para colocar tudo isso em prática. Isso é ser forte. Isso é edificar a casa sobre a rocha. Então, que caia a chuva, que transbordem os rios, que soprem os ventos. Essa casa, ela vai se manter firme, porque ela foi construída sobre a rocha. Então, aqui entra o ponto alto desse nosso evento, ficando forte. Porque aqui a gente encontra, né? Aqui a gente encontrou a resposta para essa pergunta que eu me faço e que eu quero que vocês se façam. Voltando lá no começo, das inseguranças com o corpo, né? Das insatisfações. Por que eu, Ana Lídia, decidi cuidar mais do meu corpo, da minha saúde, do meu físico? Porque eu percebi que essa era a forma mais eficaz de extirpar a minha preguiça, a minha gula, as minhas fraquezas, no fim das contas. Porque eu percebi que se eu não estou forte fisicamente, eu não consigo colocar em prática todas as minhas ideias. Se eu vivo cansada, desanimada, com oscilações de humor, sem autodomínio, com a saúde sempre debilitada, eu nunca vou conseguir colocar em prática os meus ideais mais nobres, as minhas ideias vitais. Assim, eu não consigo cuidar bem da minha família, que é um dos meus bens mais preciosos. Eu não consigo amar a Deus, servir a Deus. Eu não consigo ter força pra isso. Eu não consigo trabalhar bem. Eu não consigo acordar na hora certa. Eu não consigo fazer determinadas coisas que têm a ver com os meus ideais vitais. Eu vou procrastinando cada vez mais, me entregando aos desequilíbrios, às molezas, aos meus confortos, aos meus caprichos, ao meu egoísmo, no fim das contas. Colocar essas coisas em prática é o verdadeiro teste que mede a força dos ideais e dos sentimentos. É na prática que a gente vai fazer com que tudo isso se una, se torne realidade, com que tudo se concretize. E, para se concretizar projetos, é preciso superar possíveis desafios, imprevistos, incômodos, coisas que vão acontecer ali pelo caminho, né? Obstáculos. A força e a fraqueza dos projetos se medem pela capacidade ou incapacidade de ultrapassar todas essas dificuldades. Uma pessoa que não saiba levar à prática os seus desejos é uma pessoa fraca. Porque ela não conseguiu superar esses obstáculos e sempre existirão obstáculos. Para colocar em prática qualquer projeto, qualquer meta, você vai encontrar obstáculos. Queremos conhecer o valor de uma personalidade? Observemos as suas obras e não as suas palavras. Reparemos na sua eficácia e não nos seus discursos. Meçamos a sua efetiva doação e não as suas emoções. Investiguemos as concretizações e não os projetos. Quantos há que se embriaguem, né? Quantas pessoas existem que se embriagam com ideias fantásticas, com sentimentos vibrantes e terminam demonstrando com a sua ineficiência a fraqueza da sua personalidade. Então não é isso que eu quero pra vocês. Não é isso que eu quero pra nós. Isso não quer dizer que a gente não vai errar, que a gente não vai falhar nunca. A pessoa forte não é a pessoa perfeita que tá sempre fazendo, que nunca erra, que nunca falha. É justamente o oposto. É aquela pessoa que não desiste. vem os desafios, as dificuldades. Ela se levanta, ela se reergue. Lembra da rocha? Veio a tempestade, veio a ruína ali, né? Veio a tormenta e depois que passa, ela tá ainda mais brilhante. Então a gente não deve desanimar com as dificuldades, com os desafios. Muito pelo contrário. É aí que a gente recomeça, que a gente levanta, que a gente tenta mais uma vez. A personalidade forte é sempre eficiente. Não vive de sonhos e fantasias, nem de fogos de artifício do sentimentalismo. Ela sabe levar ao campo das realizações práticas, com braços de ferro, os seus ideais. Então quando você vê uma mulher forte fisicamente, se a gente vê ali aquela pessoa que às vezes tem músculos, querendo ou não, a gente imagina que existe um esforço por trás daquilo. Querendo ou não, a gente pensa, essa pessoa, ela provavelmente deve vencer a preguiça, deve vencer ali vários desafios pra conseguir estar com o corpo dessa forma. A gente, sempre que a gente vê uma pessoa assim, a gente já, querendo ou não, imagina que é uma pessoa mais proativa, que é uma pessoa que vence a sua preguiça, que tem mais domínio próprio, que sabe dizer não pra algumas coisas, que sabe dizer sim pra outras. pro corpo chegar naquele determinado ponto, é preciso muitas renúncias, é preciso encarar muitos desafios. Uma atleta, uma pessoa que tá praticando algum esporte, claramente ela vê isso, a gente enxerga isso num atleta. E a gente enxerga isso numa pessoa comum, do cotidiano, que busca melhorar, que busca se exercitar, que busca cuidar mais da sua saúde. A gente vê que há sim um esforço ali por trás. E projetar ideais, escrever uma meta, escrever um propósito, e não colocar em prática, é a receita perfeita pra diminuir em nós aquilo que há de mais nobre. A nossa sinceridade de vida, a nossa coerência, a nossa verdade. É por isso que a sua autoestima vive baixa, porque você se propõe certas coisas que você não consegue cumprir. Coloca ali um ideal, você coloca uma meta, mas na hora do vamos ver, na hora da prática, você não concretiza aquilo. Prestem atenção nisso, nada deforma tanto a consciência como fazer propósitos e por fraqueza não os cumprir. Você comunica pra você mesma que você não é uma pessoa confiável. Faz um compromisso com a pessoa e essa pessoa fura aquele compromisso, não ter mais tanta confiança assim naquela pessoa. Agora pensa, todos os dias você faz compromissos com você mesma e você não cumpre. Você tá deformando a sua consciência, você tá perdendo um pouco da sua verdade, da sua coerência de vida e consequentemente isso vai te trazer frustração, isso vai te trazer autoestima baixa. Porque a gente só estima o que é estimável e se eu olho pra dentro de mim e eu enxergo uma pessoa que não cumpre com o que promete, que não consegue se vencer nas pequenas coisas, nos desafios, a nossa autoestima sempre vai ficar baixa mesmo. É por isso que a nossa autoestima fica baixa quando a gente tá insatisfeita com o nosso corpo. Porque muitas vezes o nosso corpo tá sendo simplesmente um reflexo, tá sendo algo visível daquilo que está invisível. Muitas vezes a nossa preguiça, a nossa moleza, a nossa falta de esforço, de compromisso, a nossa falta de paciência, de amor. É por isso que muitas vezes mesmo não estando com o corpo perfeito, sei lá, com o melhor percentual de gordura, mas só da gente começar a se esforçar começar a colocar os meios, a nossa autoestima já eleva. Quem nunca começou, colocou ali o propósito de se cuidar, de melhorar, enfim, a saúde, e só de ter começado, você ainda nem alcançou o objetivo, mas você começou e aquilo já te trouxe um novo gás, uma nova alegria, já te deu mais autoestima. É aquela sensação de quando a gente conclui um treino, quando a gente conclui uma corrida, algum esporte, vem aquela sensação boa no final, aquela sensação de que a gente se superou, a gente superou um desafio, a gente venceu a nossa preguiça, a gente venceu ali uma dificuldade e buscou algo bom. A mesma coisa acontece quando a gente se alimenta bem, aquela sensação após terminar uma refeição, sabendo que você deu pro seu corpo aquilo que você realmente precisa, e claro, consequentemente, a longo prazo, os resultados eles vão aparecendo, fazendo com que a nossa autoestima se eleve mais ainda, a gordura diminui, a massa magra vai aumentando, a nossa disposição melhora, o nosso humor melhora, a gente vai ficando mais paciente, menos ansiosa, então é claro que tudo isso vai também elevando a nossa autoestima. Isso foi o que aconteceu comigo, tá? Isso parte, tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, tudo que eu expliquei, parte de uma experiência pessoal, de algo que aconteceu comigo, que eu venho vivenciando nos últimos tempos, e que eu pensei, isso não pode parar só aqui. E foi aí que eu decidi iniciar o projeto Ficando Forte, lá no Clube da Autoestima. As que são minhas alunas já sabem, já estão sabendo, já começaram a acompanhar essa minha jornada. Porque eu sei muito bem que não é fácil seguir isso sozinha, né? Colocar esses ideais em prática quando a gente está sozinha, ou muitas vezes quando a gente não sabe por qual caminho seguir. Ainda mais nessa geração que a gente vive hoje, né? Muito nos foi dado, mas pouco nos foi ensinado. Então a gente tem uma super abundância de bens, de coisas, mas não nos dão uma direção. Você pode fazer tudo, mas não te falam como fazer isso. Então tudo nos é dado, mas não nos ensinaram a aproveitar bem as coisas, a ter essa disciplina interior. Eu até estava dizendo no Instagram, esses dias, que nós somos uma geração fraca. Nós temos inúmeros confortos, então a gente tem colchão macio, a gente tem air fryer, a gente tem ar-condicionado, a gente tem ventilador. Se a gente está com fome, a gente abre a geladeira, pega uma comida ou pede um delivery. Está tudo muito fácil. Tudo, todos os incômodos, logo já vem a solução. Se é que a gente sente algum incômodo no decorrer do nosso dia. O nosso ambiente, né? O próprio ambiente que a gente vive hoje não nos faz exercer a virtude da fortaleza. Essa virtude, superar pequenos desafios, né? Enfim. E aí que eu decidi criar o caminho perfeito pra vocês. Eu quis colocar todos os meios possíveis pra que vocês consigam, de fato, concretizar. E, de verdade, eu acho que esse é um dos projetos mais especiais, mais grandiosos, mais completos que a gente já fez dentro do Clube da Alte Estima. Porque eu sei, eu tenho colhido os próprios frutos de tudo isso que eu vou falar aqui pra vocês. Eu colhi os benefícios, né? Eu tenho colhido os frutos e eu tenho certeza que vai gerar muita mudança na vida de vocês. Então, o que que é o Ficando Forte? E como que vai funcionar? Vocês estão realmente preparadas pra saber tudo o que a gente fez, né? Tudo o que a gente preparou pra vocês? Nós reunimos pessoas incríveis, especialistas, profissionais, influenciadores, pra darem aulas pra vocês com temas que vão ajudar vocês na prática a ficarem fortes. Nós teremos o Dr. Saulo Barbosa, que é médico psiquiatra. ele vai estar falando sobre ansiedade e depressão, que foi uma coisa que eu percebi claramente assim que eu comecei a aprofundar, né? Nesse assunto, a fazer pesquisa, a ouvir vocês, a ouvir as meninas e mulheres que já eram alunas do clube e também seguidoras, né? E tudo mais. Eu percebi claramente que um dos principais problemas e desafios que vocês estão enfrentando é a questão da ansiedade e da depressão. E o Dr. Saulo vai estar falando sobre isso e vai também falar sobre o impacto que os exercícios físicos e a alimentação saudável tem nessas doenças. Então, a gente vê claramente que o nosso estilo de vida, a rotina, os nossos hábitos, eles influenciam para a melhora ou para a piora desses quadros. Ficar mais forte, né? Cuidar da sua alimentação, cuidar do seu corpo, do seu físico, fazer os exercícios, vai trazer um impacto para a sua saúde mental. E o Dr. Saulo vai estar explicando tudo isso para a gente e eu realmente fiquei muito feliz de poder trazer isso para vocês. Nossa segunda convidada é a Yasmin Fernandes, que é nutricionista e ela vai falar tudo sobre alimentação. Ela vai dar para vocês aquele guia básico para vocês aprenderem a fazer boas escolhas e vocês vão perceber que a alimentação saudável não precisa ser difícil. Eu quis trazer essa aula com a Yasmin porque ela é a minha nutricionista, né? Eu consulto com ela e com ela eu pude perceber também o quanto a alimentação saudável pode ser mais leve, sabe? Fazendo boas escolhas no dia a dia, sem exageros, sem grandes restrições, mas tendo um olhar mais atento para aquilo que a gente põe no prato, para aquilo que a gente escolhe também quando está fora de casa, entendendo mais sobre as diferenças, né? Dos nutrientes, enfim. Então ela vai estar explicando tudo isso para vocês. A nossa terceira convidada é a Marta Guterres, criadora do Meal Prep da Marta. Ela fala sobre organização alimentar. A gente já tem algumas outras aulas dela dentro do clube e agora ela está trazendo mais uma aula para complementar e para entregar ainda mais ferramentas para vocês conseguirem colocar a alimentação saudável na rotina. Porque como eu falei, de nada adianta a gente saber. A gente precisa colocar em prática. Gastando menos tempo, gastando menos dinheiro, porque assim, gente, eu também sou aluna dela. Eu realmente estou trazendo para vocês a experiência que eu vivo na minha vida, que eu vivo na minha rotina e que faz diferença. A nossa quarta convidada é a Bruna Schmidt, criadora de conteúdo sobre rotina e ordem e ela vai compartilhar com a gente sobre o seu processo de emagrecimento. Ela vai compartilhar com a gente qual foi a sua virada de chave para conseguir, de fato, emagrecer. Ela fala que sempre tinha isso como meta, passou anos e anos da sua vida lutando contra a balança, sempre queria emagrecer e nunca conseguia até que num determinado momento ela aprendeu certas coisas, teve uma virada de chave e ela vai compartilhar tudo isso com a gente. E eu quis trazer esse depoimento, sabe, de uma pessoa que tinha sim dificuldades, né, que tinha ali os seus desafios, que passou anos e anos da vida tentando, escorrega, vai, não consegue, tenta de novo e conseguiu para ela mostrar para vocês a percepção dela. O nosso quinto convidado vai ser o Pedro Augusto, ele é professor e palestrante, ele vai trazer uma aula especificamente sobre a fortaleza. Então ele vai trazer aí toda a sua visão de todos os seus estudos de filosofia, falando sobre a fortaleza tanto no aspecto físico quanto no emocional e espiritual, abordando também sobre a temperança, a virtude da temperança do autodomínio que é tão importante para que a gente consiga ser forte. A nossa sexta convidada é a Yasmin Franciele, criadora de conteúdo sobre autocuidado para mulheres. Ela é formada em educação física e ela ensinou para a gente cinco treinos para fazer em casa. Gente, vocês não têm noção da preciosidade que está esse conteúdo. Realmente assim, não vai ter desculpa. Se você não tem tempo, são treinos curtos. Se você não tem dinheiro para investir num esporte, numa academia, em algo fora, você vai estar aprendendo tudo dentro da aula dela. Se você não consegue sair de casa, se locomover porque tem filhos, porque tem isso, porque tem aquilo, você vai conseguir fazer tudo na sua casa com o peso do seu próprio corpo, usando coisas que você já tem na sua casa e fazendo um treino completo, dinâmico e que vai estar trazendo sim, força, resistência. É aquilo, né? O que não dá resultado é não fazer. É para qualquer pessoa, seja uma pessoa que está sedentária ou que já se exercita há mais tempo, todos os treinos eles são adaptáveis, tem aquecimento, tem o treino principal e depois um alongamento no final. Então assim, eu falo que se a pessoa for esperta, ela vai ter treino para o resto da vida porque tudo que ela passa é adaptável, você consegue ir criando novos treinos e usando a sua criatividade ou simplesmente seguir aquilo que já está ali, aquilo que ela já passou. A nossa sétima convidada é a Letícia Luger, minha irmã querida. Ela é criadora de conteúdo sobre rotina, sobre autocuidado. Confesso para vocês que ela é uma das minhas maiores inspirações quando se trata de cuidado com o corpo, de rotina, de hábitos saudáveis. Realmente ela me inspira muito e é claro que eu chamei ela para estar com a gente nesse projeto. Ela vai estar trazendo uma aula sobre a corrida para iniciantes. Como vocês sabem, a minha irmã sempre gostou de praticar exercício físico e de uns tempos para cá ela começou a fazer o esporte, a corrida e ela até fez algumas maratonas, teve uma boa classificação inclusive e isso foi me inspirando bastante, vendo ali o interesse que ela foi tendo por esse esporte e por que me interessou? Porque é um esporte que auxilia muito na questão do emagrecimento, auxilia muito na questão da ansiedade e o Dr. Saulo vai falar com vocês sobre isso, quais os principais esportes, a questão da frequência cardíaca, o que ajuda mais na questão da ansiedade. Então a corrida tem esses benefícios e tem também o outro ponto que é um esporte gratuito, digamos assim. se você coloca ali o seu tênis, a sua roupa, você pode fazer, seja caminhada, corrida, em qualquer lugar. Então é um esporte muito acessível, é basicamente para qualquer pessoa. Então a gente quis trazer uma aula para estar ajudando vocês nesse ponto. A nossa oitava convidada é a Ruth Lemos. A Ruth, ela é jornalista por formação, mas ela é criadora de conteúdo em relação à maternidade e eu quis trazer ela porque, olhem só, ela é mãe além de cinco filhos e se você olhar as fotos dela, ela tem assim aquele físico, aquele corpo, você vê que ela de fato é uma mulher forte, não só fisicamente, mas também por dentro. Então a gente enxerga isso no corpo dela, nessa força física e também esses ideais, essas convicções, esses ideais nobres. E eu sempre achava muito intrigante, muito interessante que mesmo tendo muitos filhos, mesmo tendo uma rotina cheia, ela consegue priorizar o exercício físico, colocar isso em prática. Então ela vai estar trazendo uma aula falando sobre isso, que quem cuida de todos também precisa se cuidar. E ela vai falar como ela consegue fazer isso na rotina dela. E por fim, a nossa nona convidada é a Célia Leite, consultora de imagem que eu tanto admiro, que tem o método humanizado e que transforma tantas vidas através da imagem. E eu quis convidar a Célia para ela mostrar na prática como a gente pode começar a se cuidar, começar a se sentir bonita, mesmo estando com sobrepeso. Muitas de vocês estão insatisfeitas com a própria imagem, porque talvez estão acima do peso, abaixo, não estão se sentindo bem, não conseguem se vestir bem, colocam as roupas, se vestem ali, mas se olham no espelho não se sentem bem. E isso vai afetando cada vez mais a autoestima. E eu sei que o primeiro passo para a gente começar a cuidar do corpo, da alimentação, é a gente também estar se sentindo bem. É a gente olhar no espelho e enxergar o nosso valor. Só que às vezes a gente está se deixando tanto de lado que a gente não consegue isso. Então a Célia vai estar trazendo dicas práticas do que vai te valorizar, do que não vai, para que você consiga se sentir bonita desde já. Com o corpo que você está no momento, da forma que você está e assim consiga ter mais força para mudar os seus hábitos depois, ter uma alimentação saudável, fazer os exercícios, enfim. Então eu montei um time realmente magnífico para vocês, completo, entregando tudo aquilo que de fato pode mudar e transformar a vida de vocês. E como que faz para participar? Vocês já sabem que o Clube da Autoestima é uma assinatura e o valor mensal é de R$59,90. E nós não costumamos abrir o plano anual sempre, tá? Isso é algo que a gente faz esporadicamente, de vez em quando a gente abre essa oportunidade para que vocês consigam ter acesso a esse plano anual, né? E consigam trilhar um caminho de desenvolvimento pessoal. Então a gente só abre o plano anual em momentos esporádicos. E esse agora é um deles. E o projeto Ficando Forte só ficará disponível dentro do plano anual. Ana, e como funciona o plano anual? No plano anual, ao invés de R$59,90 por mês, vocês pagam apenas R$29,00 por mês, totalizando apenas R$348,00 por ano. Ou seja, é só isso, só R$29,00 por mês para vocês terem acesso a todos esses conteúdos, Todos os conteúdos que já tem dentro do Clube da Autoestima. A gente já tem mais de 100 aulas comigo, com convidadas, com especialistas, mas o projeto Ficando Forte que está entrando agora. Realmente, eu nunca vi nada igual. De verdade, eu nunca vi um acervo tão valioso de conteúdos para mulheres igual vocês encontram lá dentro do Clube da Autoestima. Então, é o menor valor possível para você ter acesso ao melhor conteúdo do clube, a tudo o que tem de melhor lá dentro. Realmente, é uma oferta imperdível e por tempo limitado. Eu quero realmente ver todas vocês dentro para que juntas a gente possa trilhar esse caminho rumo à nossa melhor versão. Bora ficar forte? Vem para o clube que eu estou te esperando. Tchau. 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 Tchau.